Então, para falar um pouco da morte, prosseguirei com uma reflexão inicial. O que você está fazendo para viver? Quantas pessoas vivas estão conosco agora? Não digo vivas tão somente pela batida do coração e o sistema vascular cerebral. Digo vivas empreendendo o seu diferencial, cumprindo os seus propósitos. Não evadas em reclamações demasiadas, em vícios demasiados. Em nebulosas formas de seus pensamentos. Em desequilíbrios de diversas ordens obsessivas para com o outro. Então, quem está conosco, efetivamente, agora, neste momento, que está viva? O que você está fazendo para viver? Não digo sobreviver, porque é um sistema de quase-morte. A sobrevivência, mesmo tendo a possibilidade de viver, é um estágio de quase-morte. É um estágio de estar vivo e morto ao mesmo tempo. Por isso que faço essa provocação, essa reflexão com vocês, inicialmente. Porque para falar da morte, é muito importante que verifiquemos que só morre aquele que está vivo. Quem já está morto na vida, não morre. Porque já está morto. A pessoa já está morrendo ou já morreu ou ratifica a sua morte dia após dia. Dia após dia. Somente aqueles que estão prestando atenção nos seus desígnios verdadeiramente. Seguindo as diretrizes da sua vida. Objetivado também na atenção com a sua espiritualidade. E aqui não estou falando de religião. Estou falando de religiosidade. A sua ligação com o espiritual. Equilibrando com as diretrizes materiais do que efetivamente vale a pena em sua vida. Quanto custa a sua paz? Quanto custa a sua paz? Muitas pessoas ainda escravizadas por valores monetários. Abrindo mão de qualidade de vida. O que efetivamente você está fazendo para viver? É isso que você chama de vida? Ou na realidade você já está ratificando, confirmando dia após dia o seu estado de morte? Passado por esse primeiro norte, vamos para uma outra reflexão. A morte, para aquele que crer em possibilidades do além do que os olhos podem enxergar. Precisa ser edificada pelo prestar atenção no caminho. O que você está empreendendo? O que você está levando na sua mochila de vida? O que você está escrevendo no seu livro de vida? Assim como faço uma reflexão complementar, que existe uma porta na qual todos irão passar. Lamentavelmente para uns, porque é uma porta que passa somente um de cada vez. Não adianta chamar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, a pessoa que você mais ame. Naquele momento, a morte exige individualidade. E somente o ser consegue vivenciar isso. Todos esses personagens e status assumidos outrora, ficam guardados nos livros de vida. Mas no momento da morte, é uma porta em que individualmente, cada criatura, dentro da sua individualidade fractal, energética, espiritual, passa um a um. E a realidade, pois, antes que alguém me pergunte, e o que pode ter depois? Não é dessa porta. E a realidade, pois, a tudo isso, significará tudo aquilo que está no seu pensamento, na sua forma íntima de pensar, não no seu agir. Porque às vezes muitas pessoas agem para serem bondosas, negociando com a morte. Quero ser uma pessoa boa, porque na hora da minha morte, isso vai contar, já está neutralizando todo o processo. Porque você já está barganhando. Quero ser uma pessoa cada vez mais espiritualizada na promessa do céu. Na promessa de que minha alma seja acolhida na mais profunda luz. Este pensamento da barganha já está neutralizando. O pensamento da barganha. Porque quem está edificando a sua espiritualidade, simplesmente caminha. Sem ficar barganhando que hoje estou sendo bom, porque para mais adiante receberam uma recompensa. Então a realidade, pois, a porta, pois a passagem pela porta, por essa porta, metaforicamente colocada para vocês, será a realidade mental primeira que cada um tiver dentro de si. Se sua realidade for de atitudes levianas, mentirosas, soberbas, será este cenário que te recepcionará de imediato, logo de imediato. Caso verdadeiramente tenha construído uma caminhada, uma escrita no livro de vida, diante de uma verdade, cada um a seu passo, cada um ao seu ritmo, mas diante de uma construção real, eis a morada. Não adianta colocar a responsabilidade de um preto velho. Ai, cadê meu preto velho? Ai, cadê meu caboclo? Ai, cadê? Cadê o guia espiritual que sempre esteve comigo? Ele está com você. Você que não está enxergando, muitas vezes naquele momento. Porque muitas vezes, os olhos da alma estavam precisando vivenciar aquela realidade imediata do seu pensar. Porque no caminho contrário do melhoramento fluido, estava sempre pensando na barganha. Sempre pensando na barganha. Sempre pensando, vou fazer essa atitude para ter ali o acréscimo dos bônus, dos bônus, dos bônus. Como se fossem verdadeiras, como se fossem um cofre. Vou guardando as moedas, vou guardando as moedas. Obviamente que atitudes positivas, honestas, gratificantes, que elevam o espírito, contam positivamente. Mas essa percepção que estou guardando no cofre, eleva para um pensar de barganha. Porque aquele que faz não precisa de amostragem. Não precisa de publicidade. Aquele que se edifica espiritualmente, não precisa de valoração de quem quer que seja, porque a relação é direta com o divino. Não precisa ficar mostrando. Olha como eu sou uma pessoa boa, que estou fazendo alguma ação espiritual. E por favor, peço aplausos por isso. Por favor, me elogiem por isso. É um caminho perigoso. Aplausos, elogios, podem até acontecer. Mas que a pessoa que receba isso, nunca entenda como real, porque isto é apenas temporário. Aquela mesma pessoa que te elogia, pode ser a mesma pessoa que te apedrejará. Jesus passou por isso. Recentemente houve essa reflexão universal. A mesma pessoa que te recepciona com flores, é a mesma que te coloca em cama de espinhos. Então, entregar o amor sem condições, é um desafio. Porque o bem não pode enxergar o seu destinatário. O bem jamais pode enxergar o seu destinatário em termos de escolher o seu destinatário. De escolha. A partir do momento que você começa a escolher a quem você faz o bem, e a quem você rejeita o bem, qual é essa espiritualidade? Você já está em um estado de morte. Por você já vivenciar vários tipos de mortes. Quantas pessoas mortas estão dentro da sua família? Tirando você. Quantos mortos tem no seu trabalho? Quantos mortos tem na sua família? Quantos mortos tem dentro de você? Quantos eu seus próprios já morreram para que você assumisse agora uma nova postura? Quantas mortes dentro da mesma vida os seres humanos estão sendo convidados e se permitem a este processo? Quantos mortos são o nome para você? Uns grandes piores que vocês Bates E oikem de busca